Fala galera do meu canal Uber do Carioca Se você não me conhece, meu nome é Bel E sou um mutante aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro Galera, ontem eu soltei um vídeo Cara, o vídeo ficou grande, 20 minutos Me desculpe, mas eu tinha muita coisa pra falar E eu acho que realmente não foi suficiente Ou certas pessoas não se dão nenhum trabalho De buscar a informação na fonte Você lembra a época de política? Que tinha fake news pra cá, fake news pra lá? Então, parece que voltou Entendeu? E tem certas pessoas que sinceramente, desculpe, mas Eu acho que a inteligência não é muito forte dela Como é que pode? As pessoas às vezes pegam Ligam uma câmera pra falar pra milhares de pessoas Não deixam de ser um influente E acabam falando besteira Pelo amor de Deus, assistam o vídeo Vai lá, assistam o vídeo Vocês querem fazer narrativas de uma live que você viu Você não estava lá, parceiro A live dura quanto tempo? Uma hora e pouca O evento durou 6, 7 horas Antes do evento acontecer foram várias reuniões Foram muitas coisas faladas Entendeu? Tinham dois carros de som lá Um era nosso, outro não era nosso Se você acha Que não deveria ter sido tal pessoa A falar no microfone Ou você quer decidir Quem vai subir No carro de som pra falar Por que você não foi, cara? Se você fosse lá Você poderia estar em cima do carro de som Entendeu? Poderia botar a sua melhor roupa Botava um terno Blaze Entendeu? Podia botar aquele microfone do Silvio Santos aqui E manda um monte A metralhadora de merda Que você costuma falar Vai lá e fala Entendeu? Só que se você fosse falar merda lá Lá o bagulho é diferente Fala muita besteira lá Não tem like Não tem deslike Não tem essa parada E lá nem ganha pra você ficar falando Lá é 0,800 Pelo contrário Você tem que pagar também Junto com a gente Cara É Sobre cunho político Novamente eu tenho que falar Porque tem gente que tem que explicar 2, 3, 4 Desenhar Tô com um caderninho aqui Eu tô pensando em desenhar Pra ver se a pessoa entende É É necessário Foi necessário Pelo menos pra gente Porque a gente não tem contato nenhum Nós temos 0 contato político Nós Tivemos a ideia Nós só tínhamos a boa vontade Contato político nenhum Licença Se dependesse da gente Você dava 2 meses Pra gente ainda conseguir Eu não sei nem aonde Ir buscar esse negócio Então a gente dependia E sobre tal cunho político Olha Quando eu falo nesse vídeo Que a inteligência não é seu forte Quem estava lá No 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 evento Eu lhe garanto Que 90% Pelo menos Nem sabe Quem é o candidato 90% Nem sabe Ele não é uma pessoa Que tem muitos seguidores Não é um cara mega popular Entendeu Vocês são mais populares Do que ele E a grande maioria Nem sabe Mas vocês estão fazendo Um trabalho brilhante Pra divulgar quem é Olha só Vocês estão criticando Que tinha cunho Estão inventando que tinha cunho político E estão falando Quem é o cara Vocês estão falando Que o cara Estava em cima da carreata Vocês estão mostrando Pra todos os seguidores Quem é o cara Vocês estão mostrando Pra todos os seguidores Que o cara Que vocês estão criticando Estava lá fazendo O que vocês deveriam Estar fazendo Não é meio Sem lógica Caralho A inteligência Não é o forte De vocês mesmo Pelo amor De quem Estou falando Estou falando São todos Estou falando Faz uma análise Parece piada A gente faz reunião Fala Cara não fala Não fala de política Não fala que você vai vir De candidato Ou tem pretensões políticas Pode falar à vontade Bate na rua Critica Pega o microfone Fala o que você quiser Só no momento algum Fale Entendeu Sobre política Que você pensa Ou não pensa Em fazer Dentro da política Ok E o cara Ok Pode deixar Mas pra que Que ele vai falar Tem um monte de gente Que vai na internet Falar pra ele Porra Que inteligência Meu irmão Namorão Puta Que pariu Olha meu irmão Tem coisa Que eu só acredito Vendo E quando eu vejo Mesmo assim Eu não acredito Cara Para De Pô Mimimi Ficar criticando Cara Pega meu vídeo 20 minutos E vê Cara Vocês fizeram Trabalho maneiro Vocês tem um público Então foram lá E divulgaram Estou falando vocês De modo geral Não são todos Que estão fazendo isso Tem uns Quase todos fizeram E tem uns Que ainda insistem Em fazer Cara O público Que está De repente Indo lá No seu No seu canal E reclamando Que você não foi E tal Meu irmão Essa é a primeira Vão ter várias É só aí Cara Eu gostaria de pedir Para que vocês Estão assistindo o vídeo Dê sugestões De ideias Nós estamos elaborando Algumas ideias Pensando em algumas coisas Por exemplo Eu sujei Até comenta aí Se vocês acham legal Eu sugeri a ideia Eu cheguei a ver No Mercado Livre Um nariz de palhaço Acho que custa Nem um real Cara Acho que é 60 centavos Você compra 150 A gente fazer uma campanha Distribuir Entendeu? Não sei De onde vai vir esse dinheiro Não é que a gente Não tem parceria Então Não tem muito De onde tirar Recurso Mas vamos ver É uma coisa barata Então está buscando Coisa com pouca Pouca receita Porque aqui É todo mundo quebrado Nariz de palhaço Para distribuir Para a galera Aí tem algumas Coisas aqui Escritas Entendeu? Tem que ser algo Bem mais resumido Teja um cara Que se deu o trabalho Fazer, classificar Me entregar Mas isso aqui É muito grande Sabe que brasileiro Não gosta de ler Então algo bem Bem curto E resumido Eu vou lá no carro Para os passageiros Que forem entrando Eles verem As covardias Que o aplicativo Está fazendo E ver que o nariz De palhaço É um protesto Mas isso teria que ser Algo aderido Em massa De pelo menos Sei lá A cada Cinco carros Que o passageiro entrar Ter alguém com o nariz De palhaço Então pô Por que vocês não usam A audiência de vocês Para divulgar ideias Assim Entendeu? Eu peço De coração Não estou aqui Para criar guerra Mas para com isso Chega Já deu E por exemplo Faixa Eu pensei aqui Em faixa Fazer faixa Uma faixa Igual aquele pessoal Faz na época De divulgação De imóveis Imobiliária Época de eleição Onde que pega De uma ponta A outra Na presidente Vargas Sei lá Não precisa ser da ponta A outra Pode ser menor E toda vez que parar No sinal A gente coloca Uma faixa lá Mostrando A covardia Que desde 2014 A Uber não aumenta Que a inflação aumentou Tantos por cento Na frente da sede Da Uber E a gente pode fazer Uma galera Revezamento Cada um Com vários motoristas Cada um vai lá E fica uma Entrega uma horinha Do seu dia E vai revezando Ou a gente paga Alguém para ele ficar lá Bom seria o motorista Que se alguém Vim entrevistar Ou perguntar Ele vai saber Esclarecer O que está acontecendo Teve outro amigo Não vou lembrar O Instagram dele agora Depois eu divulgo Lá Nas minhas redes sociais Que ele deu a sugestão Quando tiver uma paralisação Em vez de todo mundo Ligar o aplicativo Todo mundo ficar Com o aplicativo ligado Recusando As corridas Porque assim Não sobe a dinâmica Você não favorece A quem está trabalhando Então Isso cara Que eu quero Pessoas se unindo Para dar ideias boas Não pessoas querendo Criticar o que o outro fez Na próxima Se junta Para ficar Que seja feito melhor Ou então Faça melhor Não tem problema Tinha dois carros de são Bota o seu lá Bota três Certo? E o outro lá Bota quatro Vamos botar aquela rua Cheia de carros de são Não tem problema Mas porra meu irmão Para com essa palhaçada Está ficando feio já Está ficando chato Tem que vir para a internet Para esclarecer Meu irmão Aqui não tem moleque Aqui não tem moleque Sou sujeito homem Entendeu? Sou sujeito homem E você está divulgando Cara Você está divulgando Cara Você é o que? Garoto propaganda? Porra E para de hipocrisia Toda manifestação Tem político Toda manifestação Tem associação Aqui ninguém é idiota Esse discurso Não vai colar Se eu tiver que vir aqui E falar dez vezes Você vai ficar usando O seu público aí E vai ficar usando o meu aqui Você falando mentira E eu falando verdade Porque aqui não tem moleque Entendeu? Aqui não tem moleque Eu tirei do meu bolso Para fazer manifestação Eu não recebi Para fazer manifestação E você está fazendo conteúdo Ganhando visualização Em cima do que a gente foi feito E ainda pior Pode fazer vídeo à vontade Mas pelo menos fale a verdade Ou busque a verdade Você não estava lá Para saber Entendeu? Então para de falar besteira Para de atacar as pessoas Todo mundo que estava lá Estava com uma atitude Brigar Com melhorias Entendeu? Brigar com melhorias E o próprio político Que estava lá Leva mal não Eu também não gosto Eu sou muito fã de política Pô, mas tem mais moral Que você, mano Você vê Onde é que você chegou Você não tem moral Para criticar Vá na próxima Passe uma borracha Apaga E para finalizar o vídeo Eu vou pedir A galera que está aí Galera de boa De coração A mesma coisa Que eu desejo para mim Eu não desejo para os outros Se você quer cobrar Alguém Se você não está satisfeito Cara, cobre com a educação Tem alguns prints Que as pessoas me mandam Eu não acho isso maneiro Eu não concordo Sei lá Ofender Xingar Criticar Pelo contrário Entendeu? Cada um pensa de maneira diferente Vou falar como falo sempre Mostre com argumentos Que você tem razão Não ataque ninguém Não critique ninguém Não xingue ninguém Entendeu? Isso, pô Pelo amor de Deus Você vai ser bloqueado Mas depois você tem uma ideia boa Para sugerir para o próprio cara E você não vai conseguir Porque você foi bloqueado Seja educado Você pode não concordar Mas seja educado Não xingue Não vá lá E critique Fale um monte de besteira Fica feio para você Quando você xinga Quando você ataca a pessoa Você está perdendo a razão Seja mais coerente Mais inteligente Nas suas atitudes E encobranças Entendeu? Ninguém é obrigado a pensar Como ninguém Mas vamos mostrar Que dá A gente mostrou A gente foi lá e fez Ó, pô Dá certo Vamos fazer na próxima? Vamos fazer junto? Vamos fazer todo mundo junto? Você pode ir na carreata E falar no microfone aqui E nem olhar para a minha cara Não tem problema Entendeu? Não precisa apertar a minha mão Não abraçar Falar nada Tirar foto Nada Só vá, cara A galera está precisando Do apoio de todo mundo Para com essa picuinha Para com essa bobeira Vou ter que ficar vindo toda hora aqui Falar que está errado Entendeu? Para com isso Certo? Passa uma borracha Vamos olhar para frente Esquece tudo que foi feito lá atrás Vamos olhar para frente E sobre os erros que nós cometemos Nosso grupo ainda está aqui Ativo Nós estamos conversando Ó, galera Pô, isso aqui ficou maneiro Não, vamos melhorar Vamos evoluir Na próxima Vamos fazer melhor A intenção é fazer melhor Na próxima E sempre evoluir Melhorar Então, se cometemos erros Peço desculpa Foi na intenção De fazer o certo Nós não somos perfeitos E para a galera Que está atacando a gente Já deu, né, pai? Já deu, né? Ou então, se for atacar Pelo menos, seja coerente Fale a verdade Valeu? Um abraço E até o próximo vídeo No início do vídeo, tá? É brincadeira Um debochezinho Porra, parece criança De quinta série Mas inteligência Não é muito ser forte Meu irmão Fui!